E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem está falando é o Guga E hoje pessoal vamos conferir o pé 2010 em Full HD Então vamos fazer um amistoso bem rápido, sem muita demora E olha só o time aqui do Milan, né cara Borriello, Ronaldinho, Pato Cara, o Borriello não é ruim, tá? Mas se tratando de um time italiano, mano Eu vou de 4-5-1, tá? E eu vou modificar o seguinte É de estar a posição aqui de dois que estão centralizados, ou seja, o Seedoff Vou colocar aqui, ó E tem o outro que é o Ambrosini, que está por aqui, ó Só que, claro, que eu vou ter que modificar aqui, ó Eu tenho o Pirlo na volância, 87 Seedoff, ali joga muito, né? Aí Pato vem pra frente Ronaldinho, vou ter que alterar a posição dele Tá de ME, né cara? Tem um Ambrosini que pode fazer aquele lado ali Mas pra jogar ali na frente, como arma... Ó, o Beckerham Jogar o Beckerham aqui Deixa eu ver se o Beckerham encaixou bem Talvez não Talvez eu vou usar a formação pessoal tática Que estava 4-3-3, né? E complica Mas aqui, editar a posição Vai ter um Ronaldinho que está de ME aqui Pode jogar mais centralizado É, eu vou colocar a formação A formação, cadê? Predefinido, ó como é 4-4-2, cara Tem uma formação bem parecida com essa, pessoal Agora, ó, Ronaldinho de SA aqui Pelo lado de cá, né? Eu vou editar a posição dele Porque Ronaldinho jogando aqui No mínimo aqui, eu tenho que botar ele de ponta, né? Mas, ó, MO Vai ser de MO O Seedoff está aqui por trás, né? O Pilo, o Beckerham, cara De MD Ah, entendi, beleza Então vou jogar ele pra cá E MD Aí o Borriello vai ficar por aqui Ó que bagunça, né? Aqui de centralizado, cara Eu acho que vai ser o que eu vou fazer Tá? Acho que vai ser o que eu vou fazer Vai ficar uma loucura Isso aqui Mas é o jeito Seedoff Vou jogar lá na frente, olha só E eu vou ter que tirar o Borriello Pra colocar alguém, ó Porque todos se encaixaram muito bem ali Tem um Flamini Tem um Gattuso Tem um Abate Mancini Olha só Eu vou de Gattuso, pessoal Pelo seguinte Eu preciso de marcação, cara Editar os Onze Inicial Posso jogar o Pirlo Um pouco mais aqui pra frente, ó E o Gattuso volta pra lá, ó Tá? Então vai ser desse jeito aí Até um 451, pessoal Conservador Agora que eu parei pra pensar aqui O 451 Conservador Que são dois Aqui, ó 4411 É a formação aqui Que o Gattuso vai ficar lá Fica o Pirlo lá Né? Então vai ser desse jeito, ó Pirlo E Gattuso atrás Backhand do lado direito Seedoff Centralizar Tem Ronaldinho aqui Mas eu vou Mudar os dois Pra ver se dá uma melhorada Ronaldinho tá de ME Mas eu vou colocar um MO nele Que eu edito a posição Vem jogar de MO E show de bola, ó Tá aí a nossa formação E demorei, hein? Demorei Então vamos lá no San Siro, pessoal Decidi Ó, tá noite Eu coloquei de noite aí Pra gente ver E claro que o efeito Que vocês vão ver Nessa bagaça aqui Que eu falo do estádio, né? Do gramado, enfim Vai ser do pet Então Let's go Vamos nessa E relembrando Esse pet, pessoal Tá aí em cima no card, tá? Eu trouxe pro vídeo aqui e tal O vídeo do pet Que eu apresentei E não sou eu o criador Então eu Dou os créditos A quem é devido, né? Estamos No San Siro Que divide Mesmo estádio aí Com a Inter de Milão Que altera o nome Mas no fim É San Siro mesmo Tá aí Tocou essa musiquinha de fundo Horrível Tá aí Eu prefiro o gramado original Do San Siro Mas beleza, né? O pet Deu uma mudada E tá aí a Inter de Milão, né? Júlio César Lúcio Samuel Maicon São Santos Cambiaços Zanetti Schneider Tá aí o Camisa 10 Não deu pra ler O nome de todos ali, né? Info HD Tá uma beleza Então, pessoal Depa Tá muito alto esse som, hein? O vídeo vai estar bem cortado Editado Para vocês, ok? Eu só quero ver aqui Beleza Tá muito alto aqui O som Dessa torcida O vídeo vai estar bem cortado Editado para vocês E renderizado Na qualidade máxima Que eu posso Tá? Então valeu, falou E até a próxima Próxima não E aproveitem o jogo Odo David Beckham Seedorf Pediu Alexandre Pato Recebe Simão do Pato Limpou Bateu Pato Júlio César Faz a defesa Fez o passe No David Beckham Beckham Pediu Bateu Para o gol Júlio César Volta no David Beckham Dá no Odo Gattuso Circula a bola Dá no Pirlo Ronaldinho Gaúcho Simão do Gaúcho Voltou por ali Conseguiu ficar com a bola Seedorf Fez o giro Seedorf Bateu para o gol Para fora Bateu para o gol Quase Milito Faz uma Pintura Pessoal Vamos ver Quero rever Eu vi gol É Milito Ele mesmo Bateu E olha isso É Dida Que está no nosso gol É Dida Dida não toma esse gol Quase toma Então vamos lá Pessoal Até vou falar Algo interessante A vocês Para mim O PES que mais Me impactou Foi o 2010 Porque foi o primeiro Que eu joguei Só que lá No Playstation 2 Até o PES do Mi 3 Existe versão de PES Oficial Sem ser morte Lá vem o Gattuso David Beckham Domina essa bola David Beckham Tentou trabalhar E perde a bola Olha o Nesta Seedorf Trabalhou bem Falta para a equipe do Mille Quem é que vem Para a cobrança Já fiz um gol Lá no pé do 2009 Eu tenho Pirlo Ronaldinho E Beckham Para cobrar esse negócio Deixa eu dar uma olhada Olha isso É absurdo Olha a tatuagem Do Beckham Vou de Beckham Já bati Tanta falta Com Ronaldinho Com Pirlo Partiu David Beckham Bateu Na barreira Olha que eu enchi Depois eu vou No treinamento Treinar falta Com esses caras Não é possível Pirlo Vai lançar Para dentro da área Beckham Domina essa bola Por aqui Deu no Pirlo Pirlo volta No Gattuso O Gattuso Vai bater Para o gol Daí Para fora Fim de papo No primeiro tempo Vamos para o segundo Qualquer coisa Talvez dê pênalti Eu não lembro Se eu coloquei Javier Zanetti Se mandou Por ali Tiago Silva Zambrota Dá no Pirlo Pillo volta No Thiago Silva Seedorf E lá vem o Ronaldinho Se mandou o Ronaldinho Pelo lado esquerdo Deu no Pato Olha o Pato Bem desarmado Ali Pessoal O jogo está No controle Eu já vi diferença Da jogabilidade Comparada ao teclado Impressionante isso David Beckham Se mandou o Beckham Bem desarmado Pessoal Pessoal 76 minutos De jogo Eu vou transmitir Inteiro Essa parte Aqui Lá Viu Etor Chutou Para o gol Etor Para fora Esse som Pessoal De grito De torcida Do Pet Não tem sentido Gritos brasileiros Num jogo Do Mil E do Inter Nesta Vamos lá Odo Eu não quero Sair desse jogo Sem fazer um gol Nesta Deu no Beckham Gattuso Achou bem um Pato Pelo meio Olha o Pato Bateu Para o gol Pato Para fora Tá aí Alexandre Pato Que na época Era muito jovem Cara Eu joguei Bomba Pets Pessoal Que dava 30 anos Para ele 29 Mas na verdade Ele tinha Acho que uns 18 19 Na época E vamos lá O Santon Você vê ele Até na Master Liga Do pé do Mi 13 Você acha esse cara Novo Também Para contratar Por lá Olha só Lá vem Isso Dida Opa Cuidado Dida 3 minutos Já cresce Mudo Deu no meio No Gattuso Ih rapaz Ó Não posso tomar Esse gol Aqui no final Tiago Silva Pilo Fim de papo Não sei Ó o prorrogamento Eu vou de prorrogação Pessoal Porque o tempo De partida Foi muito rápido Seedorf Trabalho a bola Aqui embaixo No Beckham Seedorf Ó No analógico Acho que é até Mais rápido Odo Sai com a bola Odo Beckham Voltou aqui No Gattuso Seedorf Pato Falta Nele Ah pessoal Não vou aguentar Cara Eu sei que tem Um Ronaldinho Cara Ai Mas olha só Beckham bate 93 de falta Ronaldinho 88 E Pilo 88 Claro que eu acho Mais fácil Você fazer gol Com o Pilo Porque ele demora Mais pra chegar Na bola Ronaldinho Se você conseguir Bater Eu só vou colocar Ronaldinho Pra gente ver Tá Mas no caso Do Ronaldinho Cara Ah Vou bater Uma com o Ronaldinho Vou bater Uma com o Ronaldinho Vamos lá Minha nossa Eu vou aqui Até na tecla Eu posso bater Por baixo Da barreira Pessoal Partiu Ronaldinho Bateu Pra fora Aí Eu ainda Bati Pra bola Descair Ali Tá vendo É tudo É tudo O jeito Cara É tudo O jeito Quando você bate Pra bola Descer Ela vai Pegar Menos força Certo Ela vai Mas vai pegar Menos força Se você bate Segurando Pra cima Ela vai pegar Muita força Só que vai Comprometer A altura Da bola Por exemplo Ou ela vai subir Demais Ou ela vai bater Na barreira E quando você bate Na média É o equilibrado Só que ainda assim Não é tão interessante Pra essa distância Eu poderia fazer Aquele gol Se eu bates Por baixo Da barreira Mas tinha um risco Da bola não passar E aqui no PES Do M10 Dá pra você fazer Isso tranquilo Na prorrogação Tô transmitindo inteiro Tô nem aí O tempo foi Curto Seedorf Ronaldinho Passou por ali Recebeu Ronaldinho Zambrota Tentou ali Foi falta De novo Não Segundo tempo Vai pros pênaltis Pelo visto E aqui Bater pênalti Nesse jogo Não é fácil Não O que vocês Estão achando Dos gráficos Aí Eu tô até pensando Em deixar o PES Do M10 Pra eu jogar Uma Master League Nele Porque no controle A jogabilidade Até é bem melhor Backhand Pensei que o juiz Ia dar falta Ali Gatoso Se manda Milito Tira o Odo Daí Nossa Cara Nossa Quase eu tomo Tiro de meta Poderia jurar Que era escanteio Pra eles Nesta Gatoso Eu tô jogando Analógico Aqui Porque pela tecla Do controle Do estilo Do Xbox Não é tão interessante Pra mim Bato Deu no Backhand Backhand Cortou Pra direita Bateu Júlio César Voltou Ronaldinho Limpou Bateu Júlio César Nossa Olha só Cara Seedoff Recebeu Ronaldinho Levanta na mão Olha a animação Olha isso Foi muito bem Cruzamento Pra área Do Pirlo Mas não vou Colocar o Pirlo Pra cobrar Porque ele tá Jogando lá Atrás David Beckham Quero ver Se no escanteio Ele bate Diferente Também Bate Diferente Cruzamento Pra área E o Pirlo Na área Júlio César Cara É bom É bom Gritar Júlio César Vamos lá Pirlo Não é Pato Agora vai Para os pênaltis Vamos se acabar Todo Agora Porque aqui É diferente Do pé 2009 2008 Você tem Que Segurar Um pouco Pra poder Acertar O lugar Então Olha lá O time O time Da Inter Para as penalidades Pandev Diego Milito Stankovic Montares Anete Eto Santo Maicon Lúcio Samuel E Júlio César O meu Vai ser Pato Cido Ronaldinho Beckham Pirlo Gattuso Zambrota O do Thiago Silva Nesta aí Dida Vamos lá Olha o gráfico Pessoal Cobro É aqui no cantinho Ah Júlio César Ah Véio Pandev Vai bater Onde Pandev Eu vou Aqui É aqui Ah não Cara Dida Ah Pessoal Eu coloquei Pra ir lá O Dida Ia pegar Seedoff Vai bater Pro gol No lugar De segurança Pra garantir E se eu Batesse No canto Direito Cara Talvez Eu acho Que tem que Bater Alguma tecla Cara É aqui Olha o Dida Tomou gol No meio Véio No meio Pessoal Ah não sei Defender Nisso aqui Ronaldinho Aí Olha Eu nem segurei Cara Eu nem segurei Pessoal Ah Que delícia Né Que delícia Jogar um Ir pros pênaltis Um jogo Que eu não sei Defender Ó Ó Eu seguro Dois pênaltis Que era pra eu defender E o Dida Não foi Que é isso Cara Nossa Vou perder Legal aqui Eles fazerem Cabou Aí É É É É Não É É É É É É Você pode até Segurar Ó Ah Ih Eu deixei quieto Parado Pelo menos Uma Né Dida Pô Ju É Pirlo Vai bater Pro gol Isso Na segurança Na segurança Mas agora É a última Penalidade Se fizer Javier Zanetti Capitão Bandeira Aí Da Inter Parte De usar Né Vou ficar No meio Ah Tomei Acabou Foram Aí Os vencedores Mas Na época Também Não treinei Né Pessoal As penalidades Mas foi Interessante Ver isso Pessoal Deixa o like Se você gostou Comendo o que você achou Se inscreve no canal Tá É E vamos Também Eu vou trazer Já em sequência Pro canal Pé do Mi 11 Tá Em Full HD Esse O Pé do Mi 11 Foi o que me Deu vontade De gravar Todos esses jogos Em Full HD Então É isso aí Valeu Falou E até A próxima